Gente, o título simbólico nessa primeira fase do Campeonato Cearense que vai dar a essa equipe uma vaga na Copa do Brasil em 2021 será de um time do interior. Reinos extremos, de norte a sul, todos os dois estão na disputa. Eduardo Truvão vai explicar essa história pra gente. A Série A do Estadual mais parece uma série de TV, né não? Tipo Game of Thrones. Pensa comigo. Amanhã tem a última rodada da primeira fase. Em disputa, quem fica na liderança e com uma vaga na Copa do Brasil. Beleza. Barbalha e Guaraní de Sobral são os concordantes. No momento, Barbalha é o líder porque tem um saldo de gols melhor. Os dois times somam 14 pontos. Pois bem, Barbalha é da região sul? O reino do sul. Guaraçol, o reino do norte. Que apesar da pequena desvantagem, ainda acredita que vai vencer a batalha. Lógico. Se eu não acreditar, se eu não ia nem lá pra Fortaleza, não acredito. Tenho convicção que o nosso grupo tem condição de fazer um grande jogo contra o Floresta, né? Vencer a nossa partida. A turma do reino do sul também acredita muito no título. Uma vitória simples praticamente garante a conquista, já que são três gols a mais de saldo. O terceiro colocado é o Ferroviário, mas chega pra última rodada sem chances. O começo ruim no campeonato atrapalhou, mas desde a chegada de Anderson Batataz, a coisa melhorou. E o torcedor Coral já vislumbra resultados melhores na segunda fase do campeonato. Ainda com o Zé Teodoro, dois empates e uma derrota. Quatro gols sofridos, só dois marcados. Com Batataz, outros três jogos. Duas vitórias e um empate. Três gols marcados, nenhum sofrido. Na segunda fase agora, a gente tem que começar ganhando os jogos em casa, né? Que nos primeiros jogos a gente não pontuou, mas o time tá entrosando, cara. A gente tá criando uma identidade e eu tenho certeza que nessa segunda fase a gente vai vir forte. Justo o time que mais investiu ficou de fora da batalha final. Agora é com Barbalha e Guarani de Sobral. O reino do sul contra o reino do norte. Quem vai ficar com o trono? Uma vaga na Copa do Brasil, Barbalha ou Guarani de Sobral? É isso aí. Lembrando que essa última rodada foi dividida, né? Jogos do sábado, amanhã e também no domingo. Por exemplo, o Ferroviário joga amanhã contra o Barbalha. E se o Barbalha vencer, o Barbalha fica na torcida ali por tropeço do Guarani de Sobral.